Com muita alegria e felicidade que a Web Rádio Atlantis Jonas deseja a todos os amigos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Deus abençoe para todos sempre. Mais alegria e diversão. O tempo tudo com você. Web Rádio Atlantis Jonas. Sua melhor escolha do dia. Amém. Tudo bem. Que surpresa te encontrar aqui. Tô na mesa às seis e logo ali. E tô sozinho. Se quiser pode me acompanhar. Tô reparando. Seu cabelo tá bem diferente. Que saudade do tempo da gente. Me desculpa. É difícil demais não falar. Mas me diz como é que está a sua vida agora. Me conta o que mudou depois que foi embora. Vai ser tipo um bate-bola. Fala tudo. Que depois eu abro o coração. Mas já vou falando logo. Ainda te quero. Se for questão de tempo. Olha eu te espero. Fala sério. Esse encontro foi armado pelos anjos da paixão. Olha só a gente aqui. Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui. Porque você me olha e não diz nada do que quer. Ainda é minha mulher. Tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui. Escuta a nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez. Há dois anos e um mês. Foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar. Mas me diz como é que está a sua vida agora. Me conta o que mudou depois que foi embora. Vai ser tipo um bate-bola. Fala tudo. Que depois eu abro o coração. Mas já vou falando logo. Ainda te quero. Se for questão de tempo. Olha eu te espero. Fala sério. Esse encontro foi armado pelos anjos da paixão. Olha só a gente aqui. Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui. Porque você me olha e não diz nada do que quer. Ainda é minha mulher. Tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui. Escuta a nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez. Há dois anos e um mês. Foi exatamente aqui que eu aprendi. Olha só a gente aqui. Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui. Porque você me olha e não diz nada do que quer. Ainda é minha mulher. Tem toda a liberdade pra falar. Olha só a gente aqui. Escuta a nossa música tocando a gente aqui. Amor, dança comigo como da primeira vez. Há dois anos e um mês. Foi exatamente aqui que eu aprendi. A te amar. Amor, dança comigo como da primeira vez. 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 E aí